Hoje eu tive um sonho esquisito No meu circo tão bonito Tudo estava diferente O meu elefante era magrinho O meu leão era um gatinho E falavam como gente Me disseram oi quando cheguei Eu sorri quando olhei O palhaço assustado E me perguntou como podia Responde que era magia Era um circo encantado Sobre no sonho e sonhar, sonhar, sonhar Erguer as mãos, bater palmas, vamos lá Sobre nos olhos e sonhar, sonhar, sonhar Erguer as mãos, bater palmas, vamos lá Hoje eu tive um sonho esquisito No meu circo tão bonito Tudo estava diferente O meu elefante era magrinho O meu leão era um gatinho E falavam como gente Me disseram oi quando cheguei Eu sorri quando olhei O palhaço assustado E me perguntou como podia Responde que era magia Era um circo encantado Era um circo encantado Sobre nos olhos e sonhar, 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 sonhar Erguer as mãos, bater palmas, vamos lá Sobre nos olhos e sonhar, sonhar, sonhar Erguer as mãos, bater palmas, vamos lá Sobre nos olhos e sonhar, sonhar, sonhar Erguer as mãos, bater palmas, vamos lá Sobre nos olhos e sonhar, sonhar, sonhar Erguer as mãos, bater palmas, vamos lá Só abrir os olhos e sonhar, sonhar, sonhar Erguer as mãos, bater palmas, vamos lá